Você com certeza já jogou algum game que a batalha final nem foi tão épica assim e durante as suas missões secundárias encontrou um boss secreto ali que era muito mais parrudo do que o chefe principal e ficou se perguntando por que diabos esse não era o chefe final do jogo, não é verdade? Esse é o caso inclusive do South Park, a fenda que abunda a força, que é um jogo conhecido por ser tão bobo e engraçado quanto o desenho que inspira ele. Então é normal esperar piadinhas infames, besterol e muita tiração com famosos, como é o caso do chefe que a gente vai ver aqui agora, que é o lendário Morgan Freeman. Nesse jogo o ator trabalha pacificamente em uma loja de tacos, sem puxar a briga com ninguém e só ganhando o pão de cada dia, mas caso seu personagem seja branco e você por algum motivo acabe dando 3 socos no ator por trás do balcão, isso vai iniciar a briga de chefe mais difícil do jogo. O chefe final original do game é bem divertido, mas não chega nem perto do Morgan Freeman. Pra derrotar essa lenda de Hollywood, você tem que no mínimo já ter zerado o jogo, colecionado algumas habilidades especiais e muitos itens de cura. Sem falar que se você não tiver uma estratégia preparada, com certeza você vai tomar uma tromba do velho Freeman. Muita gente aprendeu agora com o lançamento de Starfield que o ouro dos jogos da Bethesda raramente está nas quests principais, mas sim no conteúdo extra que eles deixam escondidos pelo jogo. E em Skyrim isso é praticamente a regra, não a exceção. A main quest de Skyrim não é ruim, mas ela parece um tutorial se você comparar com as missões secundárias como a Dark Brotherhood, Guilda dos Ladrões e Winterhold, que são espetaculares do início ao fim. O Alduin, o grande antagonista do jogo, na realidade até meio fácil de matar, especialmente se você seguiu algumas outras questlines antes de chegar até ele e já tem aquelas armas mais poderosas. O cenário é muito da hora, aquela ambientação estilo Valhalla é épica, mas a luta definitivamente não é uma das melhores. Inclusive, existe um outro boss muito mais difícil que ele, que nem faz parte de uma quest secundária importante, que é um capeta fantasmagórico chamado de Karsteg. Esse fantasma pode ser invocado colocando seu antigo crânio em um trono especial, e assim que ele aparece é melhor você estar preparado, viu? Esse bicho aqui tem uma regeneração de vida absurda, e cada paulada dele dá uma quantidade cabulosa de dano e te joga pra longe. Sem muitos equipamentos e spell, é impossível matar esse cara aqui, que é um chefe quase digno de Dark Souls. Então faz sentido ele estar na lista aqui, viu? Super Mario RPG é provavelmente um dos jogos mais subestimados do Mario. Quem conhece ama de paixão, e a sua qualidade é absurda, de ser um RPG feito por ninguém menos do que a Square na sua era de ouro de RPG japoneses. Infelizmente, a galera mais nova não conhece tanto, mas é um jogaço que inclusive vai sair um remake pro Nintendo Switch. O problema é que vai vir sem legendas em português, né Nintendo? Sacanagem isso aí, não precisava, né? Ah, mas tem muito texto, tá? Me ajuda aí, né, velho? Pelo amor de Deus. Bota isso aí e legenda essa merda logo aí, poupa. Fica de frescura, mano. Mas assim, por ser um jogo da Square, é claro que eles não deixariam de dar um toque de Final Fantasy no game. Coisa que eles fizeram com o personagem Kulex, que é um chefe misterioso com a aparência inspirada nos jogos da série Final Fantasy. Ele fica muito bem escondido dentro do game, e muita gente zerou sem nem saber da existência dele. Mas quem conhece sabe que esse safado rouba a cena. Diferente dos outros chefes do jogo, o Kulex tem aquela aparência mais sombria que você não espera em um jogo do Mario. E pra melhorar, ele tem mais que o dobro de vida do boss principal do game, que é o Smith. É um boss difícil, misterioso e do estilo que você nunca imaginaria encontrar em um jogo do Mario Bros. É difícil, véi. Muito, muito, muito. Star Fox é um clássico e foi um dos pioneiros dos gráficos 3D pro Super Nintendo. E até hoje tem uma legião de fãs. Mas existe uma dura verdade que nós temos que aceitar. O chefe final aqui do Star Fox é bem paia, né? Em um jogo espacial, era de se esperar algum tipo de Destroyer, Estrela da Morte, ou até mesmo o monstro espacial como desafio final de uma jornada tão épica. Mas ao invés disso, o chefe que o jogo entrega pra gente é um rosto poligonal voador que parece uma máscara de carnaval daquelas mais toscas que você vê aí, vendendo nas lojinhas de 3 reais. Se bem que nem tem mais, né? As lojinhas de 3 reais, você entra lá e é só coisa de 40 conto pra cima. É... propaganda enganosa. Ó, me perdoa aqui, mas não dá pra levar isso a sério não, tá? Já que é pra esculhambar, que ao menos seja divertido, né? Algo que o chefe secreto do Star Fox com certeza fez, que é o Slot Machine. Como vocês devem ter percebido, esse cara é simplesmente uma máquina caça-níquel gigante e ele aparece pra você depois de 3 minutos, explorando uma região chamada de Fora Desta Dimensão. É quase tão tosco quanto a máscara, mas ao menos esse boss não se leva a sério, já que pra derrotar ele, você tem que ir jogando na máquina até tirar 777, o que faz o bicho explodir. A mensagem que esse boss tenta passar pra gente é que o jogo é o grande vilão do universo, né? Provavelmente porque o pai de algum desenvolvedor ali perdeu a casa no jogo do bicho, mas no final das contas, jogar com ele acaba sendo mais divertido do que lutar contra a máscara lá. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar... Metroid Order M não é lá um dos jogos mais queridos da franquia, assim como o Phantom é um chefe bem esquecível no Super Metroid original. Mas quando a gente junta esses dois renegados, meu amigo, a coisa fica boa. Os chefes finais do Metroid Order M são bem mais ou menos. Um é um jacaré com um diamante na testa meio esquisitão, enquanto o outro é um besouro. São chefes totalmente esquecíveis que mal dão a alegria de derrotar. O único chefão casca grossa desse jogo fica escondido e é totalmente opcional, que é o Phantom, que faz um comeback na franquia pra buscar sua vingança depois de ter sido eliminado no Super Metroid. Originalmente, esse monstro não dava trabalho nem em recém-nascido, mas nesse jogo o bichão ficou turbinado. O visual dele ficou muito da hora, virou um bichão gigante parecido com os monstros indescritíveis do HP Lovecraft, uma verdadeira batalha de terror espacial, algo que muitos fãs consideram como ponto forte desse jogo. A única coisa que eu não entendo é o seguinte, se eles têm um chefe bom e nostálgico como esse, por que diabos ele não é o chefe principal? Também não tem. Agora, pra terminar aqui, nada melhor do que falar de um jogo que é uma obra-prima e que tem vários bosses incríveis, o nosso querido Castlevania Symphony of the Night. Diferente dos outros jogos aqui dessa lista, não dá pra falar que o boss final é ruim, né? Aquela luta contra o Drácula é bem épica. O bicho, na forma final, é bem difícil de derrotar quando você não tem uma Chris Saegrin, né? Que é aquela espada roubada, dá um monte de ataque ao mesmo tempo, que é roubado pra caramba e um pouquinho chato até de pegar. Então, assim, na forma final do Drácula, se você tá normal ali, sem uma espada roubada pra te ajudar, ele tem 10 mil pontos de vida. Sem falar que o visual dele é extremamente bizarro e meio desafiador também. Porém, o único outro chefe do jogo que consegue ser mais difícil do que essa forma do Drácula é o Galamoth, uma espécie de mago ancestral que fica escondido na catacumbas, que é totalmente opcional. Esse bicho é simplesmente gigante, tão grande que mal cabe na tela, e além de ter golpes ali que te dão muito dano, ele tem 12 mil pontos de vida, que é 2 mil a mais do que a forma final do Drácula. E se você não souber o ponto fraco, você vai sofrer pra matar esse bicho aqui, tá? Tem um truquezinho, mas eu não vou te contar tudo, só te dizer que fique atento à descrição das armaduras que você utiliza. Talvez você pegou algo aí explorando esse mapa e nem sabe que tem algo que poderia te ajudar nessa batalha. Fica no ar aí. Vai ser uma luta sofrida, mas no final vai ser bem recompensadora, já que esse bicho te dá 9.999 de XP, que é o valor mais alto de todo o jogo. Então, apesar de não ser a luta com o mais significado do game, a luta contra o Galamoth é mais difícil e tem uma recompensa maior também. Você conseguiu? Sim. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. Mas agora eu quero saber de você. Tem algum outro boss aí que é secundário, que você achou mais divertido do que o boss final do game? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários, beleza? Que eu vou adorar saber. Se você curtiu o vídeo, fortalece aqui o canal, deixa o seu joinha que isso é muito importante pra gente continuar trazendo conteúdos pra vocês. Inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você sempre receber o nosso conteúdo. E dá uma olhada nesse vídeo que são os chefes que você consegue derrotar com um único golpe. Você vai curtir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, eu sou o Fiaspo e tchau, tchau. Tchau.